Oh, 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 ai, 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 ai Oh, 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 ai, 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 ai Verãozão chegou, não vem de calor Eu quero curtir, então vou partir Vai, vai, falou Eu tô quase mais brava Só assim e Globada Hoje eu tô à vontade Porque é o roada Ela me pede em bolsa, mas só tem balinha Corpo cheio de tapinha, data de mariquinha Tô em prate, tô pra baranchar, papo é revoar Tô em prate, tô pra baranchar, papo é revoar Ai, 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 ai